Olá, crianças! Hoje nós vamos ver um conteúdo de matemática. E o conteúdo é multiplicando por 10 e por 100. Esta multiplicação é muito fácil porque ela tem uma regrinha super simples, que diz assim, quando multiplicamos um número natural por 10, nós repetimos o número e acrescentamos o zero do 10. Então, vamos lá entender essa regrinha. 2 vezes 10, nós vamos colocar o 2 e aumentar o zero. 9 vezes 10, nós vamos copiar o 9 e vamos aumentar o zero. 10 vezes 6, a ordem dos fatores não altera o resultado. Pode ser 6 vezes 10 ou 10 vezes 6. Então, aqui está, 10 vezes 6. Eu copio o 6 e acrescento o zero do 10. 10 vezes 50, vou ter que copiar o 50 e colocar o zero do 10. 92 vezes 10, eu copio 92 e acrescento o zero do 10. 10 vezes 120, eu vou copiar o 120 e aumento o zero do 10. Então, vamos fazer a pontinha em pé para ver e entender essa dica que foi dada aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 10. Então, eu vou multiplicar o zero vezes qualquer número da zero. Vocês têm na tabuada que a tia Cris entregou para vocês. Aqui, a tabuada do zero, né? Zero vezes qualquer número vai dar sempre zero. 1 vezes 2, 2. O zero vezes 9 vai dar zero mesmo. E 1 vezes 9, 9. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 1 é 6. Então, 10 vezes 6, 60. Viu? A dica funciona. Vamos continuar vendo essas outras três continhas. 50 vezes 10 ou 10 vezes 50. Vocês se lembram? A ordem não vai me dar o resultado. Eu vou, 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 5 é 0. Então, 1 vezes o 0 dá 0. 1 vezes o 5 dá 5. Aqui, 92 vezes 10. O 0 vezes o 2 é 0. O 0 vezes o 9 é 0. Fica 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 9, 9. Então, vamos lá. 120 vezes 10. Então, vamos então. A gente já sabe que tem que ter o zero do 10. E agora, eu vou multiplicar por 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1.200. Agora, vamos para a regrinha do multiplicando por 100. Vamos lá. 2 vezes 100, né? Se 2 vezes 10 eu tinha que aumentar um zero, 2 vezes 100 eu tenho dois zeros. Então, eu vou copiar os dois zeros e repetir o primeiro algarismo. Então, 9 vezes 100, a mesma coisa. Eu ponho 9 e vou acrescentar dois zeros. 100 vezes 6. O 6 está aqui. Acrescento o zero. 100 vezes 50. Eu vou copiar os 50. E vou acrescentar os dois zeros. 1, 2. 92 vezes 100. Vou copiar o 92 e vou aumentar dois zeros. 100 vezes 120. Eu vou copiar o 120 e vou aumentar dois zeros. Se por um acaso nós estivéssemos multiplicando por mil, era copiar o mesmo número e acrescentar três zeros. A regrinha é muito simples. Vamos ver, então, se a continha em pé é a mesma coisa. Então, vamos lá. 2 vezes 100. Eu vou abaixar os dois zeros, porque zero vezes qualquer número vai dar sempre zero. e vou fazer 1 vezes 2, 2. A mesma coisa aqui. Abaixo os dois zeros e pé. 1 vezes 9, 9. Mesma coisa aqui. Vou abaixar os dois zeros, porque 6 vezes zero sempre vai dar zero. 6 vezes 1, 6. Aqui, a mesma coisa. Vamos abaixar os dois zeros. 1 vezes zero vai dar zero. E 1 vezes 5, 5. 92 vezes 100. Vou abaixar os dois zeros. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 9, 9. Aqui, 120 vezes 100. Vou abaixar os dois zeros. 1 vezes zero é zero. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Então, nós não precisamos, quando for por 10, 100, ou 1.000, se tivesse, nós não precisávamos fazer a continha em pé, né? Fica muito mais fácil se a gente só usar esta regrinha aqui. Eu só fiz ela em pé para vocês verem que não tem diferença nenhuma. Vocês façam como vocês acharem, mas faço para vocês entenderem, ok? Então, vocês vão fazer a atividade e depois, qualquer dúvida, fale comigo. Beijinho.